Fala galera focada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para aquelas pessoas que morrem de medo de entrar em cirurgia porque não sabem muito bem como é que é o passo a passo desde a chegada no centro cirúrgico até a hora de calçar uma lua e ajudar a equipe de cirurgia. Eu sou o Lauro, sou cirurgião de cabeça e pescoço do Foco Cirúrgico e eu vou falar para vocês que eu já vivi esse medo. Eu morria de medo de entrar no centro cirúrgico e não saber muito bem o que fazer mas nunca que eu deixei esse medo me afastar da cirurgia. Aqui eu vou te falar as 4 coisas mais importantes que você precisa saber antes de entrar numa cirurgia. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a não ficar paralisado de medo quando um cirurgião mandar você entrar em campo. Ah, e para a gente se entender bem eu vou apontar uma coisa aqui. Quando eu falar em entrar em campo eu estou querendo dizer de germar a mão, vestir um avental cirúrgico, calçar uma luva e entrar na cirurgia para ajudar a equipe. Beleza? Vamos começar com o básico né? Quem vai entrar numa cirurgia precisa saber qual a cirurgia que vai ser feita. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou saber isso? Isso é fácil. Pergunta para o preceptor que você está acompanhando. E de preferência faça isso um a dois dias antes da cirurgia. Aí você me diz assim, tá, eu até entendo a importância de saber qual a cirurgia que eu vou entrar mas por que eu preciso saber antes? Saiba antes, porque assim você aproveita e estuda a cirurgia antes de entrar em campo. Comece estudando a anatomia da topografia da cirurgia, o passo a passo da cirurgia e a clínica cirúrgica que envolve aquela doença ali. Quando é que a cirurgia é indicada, quando que não é, esse tipo de coisa. E vem a dica número dois. Saiba a anatomia e o passo a passo da cirurgia. Sabendo a anatomia e sabendo os passos da cirurgia você vai entender o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer em seguida. Aqui, note que a primeira coisa que eu listei foi, saiba a anatomia. E isso tem dois motivos. Primeiro, a anatomia é matéria básica para qualquer aluno de medicina. Mesmo que você esteja no segundo semestre da faculdade se você entra numa cirurgia sem saber o básico de anatomia você está pedindo para abraçar a vergonha. E segundo, o melhor jeito de aprender anatomia é estudar no livro e em seguida ver a anatomia da vida real na cirurgia. Estudou anatomia e sobrou tempo para ver mais alguma coisa? Então, veja os passos da cirurgia. E aqui eu vou ser honesto contigo. Ninguém, nos semestres iniciais da faculdade ninguém espera que você saiba tudo sobre técnica operatória. Inclusive, você não vai passar vergonha se não souber o passo a passo da cirurgia. Mas, é justamente por isso que dificilmente os alunos do ciclo básico vão ficar como auxiliares ou como instrumentadores na cirurgia. E aí, se você quer alguma coisa além de só segurar um afastador então, é imprescindível que, primeiro, você saiba os passos da cirurgia e que, segundo, você saiba o nome dos instrumentais básicos. E essa é a nossa terceira dica de hoje. Você nunca vai ficar responsável pela mesa de instrumentação se você não souber o nome dos instrumentais. Aliás, eu vou até ser justo aqui. Você pode até ficar responsável pela mesa sem saber o nome dos instrumentais. Mas, com certeza, você vai passar vergonha do início ao fim da cirurgia. Não saber o nome dos instrumentais foi uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a acompanhar a cirurgia. Eu comecei a acompanhar a cirurgia no segundo semestre da faculdade e não tinha tido aula de técnica operatória ainda. E o que é que eu fiz para aprender? Eu tive que perguntar, um a um, como era o nome dos instrumentais. E, com o tempo, eu fui absorvendo aquilo ali e fui aprendendo. Obviamente que com muita repetição, muita repetição. Porque, cá entre nós, alguns instrumentais podem ter uns nomes meio esquisitos. E essa última dica é tão importante que ela podia muito bem ser a primeira. Mas, antes de falar sobre ela, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você já passou alguma vergonha no centro cirúrgico. E como é que foi a sua experiência? Conta aí pra mim. Se inscreve aqui no canal do Foco e segue a gente. E aí, o seguinte, digamos que você caiu de paraquedas no centro cirúrgico. Não teve tempo de estudar nada. Tem uma rotina muito atribulada. Ou então, qualquer coisa aí te pediu de abrir o livro e ver qual era a cirurgia, estudar anatomia e fazer o dever de casa básico que você tinha que fazer. E essa dica número 4, ela é prática, é simples e vai garantir que você vai entender o mínimo do que está se passando ali no centro cirúrgico. Saiba o básico da história do paciente. Repare que isso não demanda conhecimentos profundos sobre nenhum tema específico. E vai demonstrar interesse no paciente e na doença que ele está tratando. Como que você vai fazer isso? É muito simples. Pega o prontuário e começa a folhear as anamnésias do paciente. Lê os exames mais importantes e Ah, mas eu não tenho acesso ao prontuário do paciente. Então, você vai precisar perguntar para a equipe qual é a história do paciente ou então, perguntar como é que você vai fazer para ter acesso ao prontuário do paciente. Quando você fizer isso, você vai notar que fica muito fácil de aprender clínica cirúrgica quando você tem um paciente na sua frente, um caso clínico concreto. E a partir dele, você parte para o livro para estudar a patologia. É claro que eu estou contando aqui que você vai abrir o livro depois da cirurgia para poder estudar a doença que você está vendo ali na hora. E repare, se interessar pelo paciente, pela sua história, pela patologia, isso é a espinha dorsal das especialidades cirúrgicas. Isso é tão básico quanto se importar com as cirurgias em si. E aí, Focado, quer saber mais como é que você não vai passar vergonha no centro cirúrgico? Então, entra nesse vídeo daqui. Valeu!